Fala Família Liga, Igor falando, fechamos mais uma semana ontem às 9 horas da noite, então vamos dar uma olhada como está o Bitcoin em relação ao gráfico semanal e também nós fechamos o gráfico mensal, a gente está em maio agora, fechamos o gráfico então a vela de abril, vamos dar uma olhada como está também. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos de volta, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for para o ar e também dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo. Nós temos lives e vídeos exclusivos para os membros todas as semanas, então dá uma olhada depois, o link está aqui na descrição. Mas vamos começar então, sempre toda segunda-feira, dando uma olhada aqui no gráfico semanal do Bitcoin, porque todo domingo, ontem às 9 horas da noite, a gente fechou mais uma vela aqui no gráfico semanal e então vamos dar uma olhada aqui como estão as coisas. E de semana passada para cá, a gente está fazendo um movimento realmente que era o esperado, mais ou menos desde quando a gente estava aqui essa semana, há um mês, quando a gente perdeu de novo aqui essas médias móveis que eu utilizo aqui no gráfico semanal. O que a gente espera realmente é que o Bitcoin venha aqui fazer uma acumulação até que possivelmente ele tome uma decisão aqui em relação ao meio desse canal aqui de Fair Value, como vocês já sabem, porque foi onde ele encontrou aqui suporte no movimento que a gente fez há pouco tempo, aqui o movimento descendente, a gente por duas vezes encontrou suporte aqui no meio do canal do Fair Value. Então a minha expectativa é que isso aconteça de novo e nesse momento então, quando o Bitcoin acabar sendo espremido, entre aspas, pelas médias móveis e também pelo meio do Fair Value, ele tome uma decisão em relação ao rompimento, seja do suporte ou seja da resistência. Lembrando também que sempre quando a gente está abaixo aqui das médias móveis, a maior tendência é que a gente encontre sempre resistência aqui nelas, então continue fazendo um movimento aí de acumulação e correção. O que não é um problema para a gente, como vocês sabem, a gente está fazendo aí Dollar Cost Average por intensidade, a maioria já conhece em relação à minha estratégia e o que a gente busca aqui, a nossa expectativa é que realmente o Bitcoin, ele venha dar aí o padrão de fundo histórico em algum momento. E como é o padrão de fundo histórico para você que está chegando agora e eventualmente não sabe? O que a gente espera, a nossa expectativa é que sempre que o Bitcoin entra no Fair Value, ele passa aqui várias semanas acumulando, mas como vocês podem ver, quando ele começa a ser espremido aqui por essas médias móveis e também pelo meio aqui do Fair Value, ele faz o rompimento, nesse caso aqui foi para baixo, foi do suporte e não da resistência e a gente então tem o preço vindo aqui abaixo do Fair Value, então a gente tem aqui o preço vindo abaixo do Fair Value, ele rompe o canal, as médias móveis também e pouco tempo depois, essa é a boa notícia, não demora muito tempo, poucas semanas depois a gente vê o fundo histórico aqui, esse foi o fundo histórico pré-ciclo que a gente está vivendo, pré-ciclo de 2020, vocês notam o que aqui aconteceu, quatro semanas depois, então um mês depois que o Bitcoin rompe aqui, o Fair Value e as bandas aqui de resistência, as médias de resistência também, a gente achou aqui o fundo histórico. Minha expectativa é que a gente faça isso em algum momento, não necessariamente é agora, mas realmente a gente está desenhando aí um cenário muito favorável para que a gente tenha isso agora, não só pelo Bitcoin, não só pelo mercado de criptomoedas, mas também por todo o mercado de renda variável no geral, essa recessão econômica que a gente está enfrentando, então realmente tem aumentado as probabilidades da gente ver logo esse cenário, a expectativa é muito alta, porque com certeza, sempre que o Bitcoin te dá a sua oportunidade, é o ponto de melhor compra, ou pelo menos sempre foi assim, sempre foi o ponto de melhor compra que você tem para o longo prazo. Então vamos ver como os preços vão evoluir, mas semana passada para cá, nada de muito diferente, a gente está acumulando então justamente para chegar a esse momento aqui, de repente mais algumas semanas aqui de acumulação e a gente vai ter então essa decisão do Bitcoin. Em relação ao mercado futuro, a gente tem novamente aqui o Funding Rate aumentando aqui pouco a pouco, então ontem atualizou mais uma vez aqui positivo, e sempre liga o sinal de alerta quando o Funding Rate começa a ficar positivo, e os preços aqui lateralizando, mostrando fraqueza, isso pode dar um incentivo para a gente a voltar a ter um movimento aqui descendente, pelo menos no curtíssimo prazo em relação ao Bitcoin. Pausa rápido, se você tem interesse em negociar cripto ativo aqui no canal, a gente indica cripto.com, só de abrir conta pelo nosso link que está na descrição do vídeo, você já ganha 25 dólares, e para o mercado futuro a gente indica buybitcherprimexbt, link na descrição também com muitos bônus para vocês. Então continuando, agora a gente vai abrir aqui o Raiknash, porque a gente também teve o fechamento aqui de mais uma vela Raiknash ontem, às 9 horas da noite, aqui mais uma vez no gráfico semanal, e vocês notam que realmente a gente está aqui começando a quarta vela consecutiva aí de forte e baixo, o Raiknash são grandes rastreadores de tendência, que limpam os ruídos aí que a gente tem no gráfico comum, entre aspas, nas velas habituais que vocês estão acostumados a ver, o Raiknash dá essa limpada, e realmente é a quarta vela que a gente está fazendo aqui consecutiva de forte e queda, ou seja, corpo vermelho largo, com sombra inferior e sem sombra superior. Então realmente o Raiknash aponta que a gente está vivendo realmente essa tendência de forma majoritária de baixa, ele é um grande rastreador de tendência, e acaba auxiliando a gente para a gente conseguir justamente dosar os níveis de intensidade do nosso Dollar Cost Average, que você sabe que é a minha estratégia. Muita gente não entende isso, eu não tradeo aqui o Bull Market Support Band, eu não tradeo a análise on chain, o que eu tradeo, entre aspas, é Dollar Cost Average por intensidade. Essa é a minha estratégia. E todo o resto que a gente analisa dia a dia, eles são um grande incentivo justamente para você dosar. Então, por exemplo, vocês sabem que a gente está atualmente com uma intensidade mínima em relação ao Dollar Cost Average, justamente para juntar caixa, caso o Bitcoin venha a nos dar aqui esse fundo histórico, a gente tem que ter caixa para conseguir aproveitar essa oportunidade. Então, em relação ao Raiknash, realmente na semana passada a gente fechou com mais uma vela expressiva de baixa, mais uma vez, corpo largo vermelho, sombra inferior, sem sombra superior. E o que a gente também teve ontem, na verdade, ontem e ontem, foi o fechamento mensal do Bitcoin. Então, vocês notam aqui que a gente está vivendo aí a sexta vela consecutiva aqui de baixa no Bitcoin, vou tirar aqui o Fair Value, só para vocês notarem aqui o gráfico limpo. Então, sexta vela consecutiva de baixa, que na verdade é a sexta vela consecutiva vermelha para o Bitcoin em relação ao Raiknash. Esse mês, ele está apenas começando, como vocês estão vendo, mas a gente tem formado aí, por enquanto, nesse mês, uma vela bem forte aí de baixa. A sombra inferior, ela ainda não está tão grande, mas a gente já tem aqui um corpo largo vermelho que a gente não teve nos últimos dois meses, e não tem aqui uma sombra superior que a gente também teve nos últimos dois meses. Então, nos últimos dois meses, a gente pode encarar essas velas nos últimos dois meses aqui como uma tendência que ali estava naquele momento não tão bem clara, e uma expectativa aí de um candle verde depois de dois meses aí, quando a gente tem sombras inferiores e sombras superiores também, com corpos curtos. Só que a gente está vendo aí, pelo menos até agora, acabou de abrir um mês, a gente tem 30 dias aí pela frente, então a gente não pode se precipitar. Mas pelo menos até agora, a gente está vendo aí realmente um corpo mais largo, uma sombra inferior que começa a aparecer, e uma sombra superior que atualmente é inexistente. Então vamos ficar de olho, mas essa vela aqui começa a dar uma tendência mais clara para a gente, uma continuação na verdade, porque as velas nunca deixaram de ser vermelhas. A expectativa aqui no gráfico mensal é também que em algum momento a gente faça uma vela verde, e isso historicamente é sempre bom para a gente. Sempre que a gente vem aí de uma tendência majoritária vermelha, quando a gente flipa aí, quando a gente muda para uma vela verde, isso geralmente é um bom indicativo para a gente, como foi aqui, por exemplo, no início de 2019, o Bitcoin fez um mini rally aqui, não necessariamente alcança um novo patamar de preço, aqui em 2019 não alcançou, mas vocês notam que sempre que a gente faz aqui uma vela verde, historicamente aumenta muito a probabilidade ainda a gente ter um movimento positivo, nem que seja por alguns meses. É óbvio que a gente sempre vai ter ruídos, por exemplo aqui, em que isso não se concretizou, mas também aqui a gente teve o quê? A gente teve aqui o chamado evento cisne negro, a gente teve aqui o Corona Dump, que foi realmente um evento externo, vocês sabem que eu acredito que, caso isso não tivesse ocorrido, a gente teria aqui iniciado em janeiro de 2020, realmente, essa super tendência de alta do nosso ciclo atual, isso a gente nunca vai saber, mas realmente, por se tratar de um evento cisne negro aqui, acabou se concretizando aqui dois meses que ninguém esperava, dois meses atípicos, mas o Bitcoin rapidamente aqui, ele se recuperou do Corona Dump, e iniciou uma super tendência de alta, que já começava a dar sinais mais ou menos por aqui, quando ele mais uma vez aqui mudou, da vela vermelha, para a vela verde, então vamos ficar de olho sempre no gráfico mensal, fechamos ontem mais um mês de baixa, ok, não tem problema, a gente não tem pressa, o Bitcoin, e assim como a maioria dos mercados de renda variável, ele é um jogo de paciência, ele é você ir acumulando bons ativos, justamente quando ninguém quer, que cada vez mais, está se encaminhando, a gente está vendo um desinteresse muito grande, não só pelo mercado de criptomoeda, mas pelo mercado de renda variável no geral, e isso historicamente é bom, historicamente sempre quem acumula, naquele momento em que todo mundo não tem interesse, naquele momento em que todo mundo acha, que o mundo vai acabar, é historicamente um bom ponto de compra, mais uma vez, ninguém acerta o fundo exatamente, não é fácil aqui saber, qual vai ser o fundo do Bitcoin, mas a gente tem aí o passado, para tentar justamente medir aí, como historicamente possivelmente, esses fundos são formados, então mais uma vez, minha expectativa, é que em algum momento, o Bitcoin dê esse sinal para a gente, e aqui sim, seja o melhor ponto de compra, vamos ficar atentos, das últimas semanas para cá, nenhuma grande novidade, só que o Bitcoin, ele está caminhando aí, realmente, dentro do esperado, dentro do planejado, e realmente, esse externo, me leva a crer, que a gente tem grandes probabilidades, aí de realmente, ter esse sinal aqui do Bitcoin, isso aqui, se isso acontecer, a gente precisa estar preparado, realmente vai ser muito empolgante, conseguir comprar, não só Bitcoin, como muitos outros ativos de valor, por exemplo, o Ethereum, que o Bitcoin, caso ele faça isso aqui, vocês podem ter certeza, que 99.9% das altcoins, elas vão ter mais intensidade, ainda nessa queda, então a gente precisa estar preparado, para agarrar a sua oportunidade, não necessariamente também, ela vai vir em linha reta aqui, o Fair Value, ele ganha valor a cada semana, a parte inferior do Fair Value, já está aqui, em torno de 30.500, então é bom ver realmente, que a cada semana, a gente vai ganhando valor, então isso pode acontecer, não necessariamente agora, mas de repente, aqui para frente, a gente vem aqui, e forma o nosso fundo histórico, vamos ver, vamos ficar de olho, mas realmente o Bitcoin, dentro do esperado, nas últimas semanas, então se você gostou desse vídeo, deixa o like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho, e também, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, nós temos lives, vídeos exclusivos para os membros, todas as semanas, caso queira dar uma olhada, link na descrição, por fim, não sou conselheiro financeiro, e também não estou aqui, para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu, tenham todos um ótimo dia, e até amanhã.